Olá querido professor, olá querida professora, tudo bem? Na webinar de hoje, de Filosofia, nós iremos complementar os nossos escritores, a turma que falta os nossos escritores, que é a série do terceiro ano. Vamos lá então? Em relação aos escritores do terceiro ano, escritores de Filosofia do terceiro ano, há que se destacar que, a exemplo das outras séries também, que eram quatro, na webinar de hoje, nós iremos pontuar, junto à nossa convidada, a professora Carolina do Colégio Brasília Vicente de Castro, nós iremos pontuar de que maneira nós podemos trabalhar e analisar os pressupostos e fundamentos do discurso da ciência. A professora, então, irá nos mostrar como a ferramenta que ela irá apresentar serve para mobilizar os nossos estudantes, as nossas estudantes, a esse momento de compreender que a filosofia compõe todo o discurso científico, ou, se quisermos dizer, que sem a filosofia não há possibilidade do discurso científico. Vamos lá então? Bom dia a todas e todos. O meu nome é Carolina Maria, eu sou formada em Filosofia, atualmente eu sou mestranda do programa Profilo da UFPR, que é um mestrado voltado à Educação em Filosofia, e estou aqui para conversar com vocês sobre como que eu utilizei, né, a ferramenta Google com os meus alunos do Brasília Vicente de Castro, do SIC, o colégio ao qual eu estou atuando, né, como uma ponte para as questões filosóficas, né, usei o Google site como uma sensibilização. Então, vamos lá. A minha apresentação, ela tem uma parte teórica e uma parte prática. Da teoria, o próprio termo sensibilização, né, eu tirei de um livro chamado Ensinar Filosofia, da Renata Aspes e do Silvio Galo, e vou mostrar para vocês como que eu transportei o que eu entendi, do que seria possível, né, para o Google site. Então, para eles, o ensino de filosofia, ele é uma, ele deve ser entendido, né, como uma experiência filosófica. Essa experiência, ela passa por três etapas, a leitura filosófica, história da filosofia e a escrita filosófica. Então, assim, a leitura filosófica e a escrita filosófica, elas estão relacionadas ao site, e a história da filosofia é o que nós estamos passando para os alunos, através das aulas online, ou dos encontros no MIT, certo? A leitura filosófica não é uma leitura qualquer. Ela está mais relacionada ao como eu vou ler do que o que eu vou ler. Então, assim, é possível que eu não leia um texto de filosofia, mas faça uma leitura que é filosófica desse texto. Nesse caso, nós estamos utilizando a ciência. Então, a minha intenção é como que eu vou usar interesses de ciência que os alunos têm para fazer uma leitura filosófica disso, certo? É interessante porque eles estão defendendo que nós podemos dar um um caráter crítico e filosófico, não só a textos de filosofia. Eu posso começar com uma sensibilização através de outros tipos de texto, imagem, o que seja, né? Depois disso vem a história da filosofia, que ela deve ser apresentada como uma ferramenta de conceitos, né? A partir de uma leitura filosófica, por exemplo, de um artigo que um aluno escolheu que envolve método da ciência, eu vou ver com o conceito filosófico disso. Aí, sim, eu vou trabalhar os textos que vão dizer para eles. Você está vendo, ó, esses conceitos que nós vemos aqui, em alguns pensadores, a gente está vendo a prática nessa questão a qual você aqui separou, né? Nesse artigo. E, por fim, a partir desse contato que os jovens podem, eles podem ser incentivados, então, a criar esses próprios textos. A gente está pensando aqui na autonomia do aluno para escrever alguma coisa, né? Para tentar treinar a escrita filosófica. Então, ele teve contato com uma... Ele fez uma leitura filosófica de um artigo, uma coisa que ele achou interessante, que ele vai postar no site. Ele teve contato com a história da filosofia, que ele está vendo comigo, com os professores que estão dando aula online. E, a partir disso, ele é chamado a tentar fazer uma subversão do seu mundo, né? O que você entendeu a partir disso? Treina a sua escrita, utilizando os conceitos, as quais foram dados a ele, utilizando as conversas que nós tivemos. A partir daí, vem a parte que o aluno cria alguma coisa. Já que eu fiquei pensando como que eu vou trazer esse aluno também, nesse momento, né? E não deixar ele só como passivo. Vendo aula, entrando no class, mas eu queria ver alguma autonomia, protagonismo dele nesse momento. Então, eu achei interessante para começar com coisas que eles têm interesse, né? Então, para que essa experiência filosófica aconteça, os autores, eles estabelecem alguns pontos que devem ser alcançados. Sensibilização, problematização, investigação, conceituação, permeados pela avaliação que nós fazemos o tempo todo, né? Desde quando a gente começa essa atividade até o fim. Bom, a sensibilização é a etapa em que o professor deve trazer o interesse dos alunos ao termo escolhido. No caso, foi a filosofia da ciência. E eu disse para eles como que deveria ser feito o trabalho e que eles, inclusive, me trouxessem textos, imagens, temas que eles acham interessantes dentro da ciência, né? Então, eu disse para eles assim, vamos pensar os novos métodos, os limites da ciência, como ela está influenciando a nossa vida. E a partir daí, eles que me trouxeram. Os temas que eles acharam interessantes, né? A próxima etapa é a problematização. A partir do que você me trouxe, aluno, né? O que nós podemos problematizar, entender, fazer a crítica do que está dado aí, né? A gente vai começar a buscar questões, elaborar alguns problemas que, às vezes, nós, professores, colocamos, mas a gente pode instigar também os alunos a criar também, a entender as questões que são agregadas aos temas que eles trouxeram, né? Fazer uma leitura crítica disso. Depois de escolhido os problemas, vem a investigação, né? A leitura de diferentes textos que envolvam o tema ser trabalhado, incluindo os textos de filosofia, né? Então, assim, a partir do momento que a gente escolheu, os nossos temas, tudo mais. Então, vamos investigar isso? A gente vai ler textos sobre, ver vídeos sobre, você pode indicar vídeo, tem um monte de aula no YouTube que são bem interessantes, eu digo, alguns canais, né? Alguns artigos de revista e também textos de filosofia. Para participar dessa investigação que o aluno vai fazer a partir de um tema que ele escolheu. Nesse momento, então, os alunos estão prontos para conceituação. Depois de todo esse contato, eles serão convidados a exercitar sua escrita filosófica, né? Como eu havia dito, fazendo uma argumentação própria sobre o que foi estudado. Então, assim, o que é interessante para mim é que o aluno consiga relacionar o que ele vê de conceito filosófico com o tema da ciência contemporânea que ele escolheu e, a partir daí, ele consegue relacionar e criar alguma coisa sobre isso. A partir desses detalhes, o professor pode fazer a avaliação do processo. Então, eu vejo em como que eles se organizam, como que eles colocam a argumentação no site, quais textos eles escolhem, o que eles pesquisaram sobre, até chegar lá na escrita deles sobre todo o processo. Agora, o Google Site foi escolhido porque ele permite ao aluno criar uma página com assuntos de seu interesse e com informações escolhidas por eles. Então, eu vou mostrar para vocês como que é feito o Google Site e foram os alunos que foram alimentando esse site, certo? A minha intenção como professora foi permitir que o ponto de partida de uma leitura filosófica viesse do aluno. Então, começou com ele e, a partir dele, eu coloco a conceituação da filosofia, certo? Estimulando a autonomia, a pesquisa e a sensibilidade para as áreas diferentes da então estudada ciência. A temática do site foi escolhida para aproximar os alunos das questões apresentadas pela ciência contemporânea e, com isso, apresentar o debate filosófico sobre dar nome, corpo e forma para a ciência faz com que os conceitos abstratos que a envolvem sejam melhor compreendidos. Então, assim, a gente fala todo o tempo de grupo de método, de grupo de cientistas, de ética na ciência, de bioética. Só que, assim, o que é essa ciência? Como que eu posso ver de quais limites eu estou falando? De qual método eu estou falando, né? Então, eu queria dar corpo, ó. Quando eu estou falando de grupo de cientistas ou de interferência ética, eu estou falando desses exemplos, né? Quando eu estou falando de método, olha isso aqui, né? Então, foi interessante para mim ver o que eles entendem de ciência, né? Porque eu digo para eles assim, façam pesquisas sobre ciência contemporânea, o que te interessa sobre isso, né? E, a partir daí, eu consigo direcionar com os conceitos da filosofia. Agora eu vou mostrar para vocês como que se faz o site. Bom, gente, esse daqui... Eu vou fechar aqui. Esse daqui é o nosso drive, certo? Nós vemos aqui em novo. Aqui nós estamos vendo outras ferramentas do Google. Vou clicar em mais. E venho aqui em Google Sites. Simples assim, eu começo a criar o site. E... Simples assim, eu começo a criar o site. Certo? Assim que ele vem totalmente em branco, sem título, certo? Posso colocar aqui, título do site, por exemplo. Posso inserir páginas. Foi assim que eu fiz? Páginas por turma. Depois eu vou mostrar o meu site, né? O nosso site que nós estamos fazendo com os alunos ainda. Posso vir aqui, site do terceiro A. Eu dividi eles em grupos. Então, dentro da página da turma, eu fiz subpáginas para cada grupo. Então, grupo 1. Opa. Tem aqui nos três pontinhos do lado. Adicionar subpágina. Grupo 2. Concluído. Dividimos os grupos e eles têm... Eles podem escolher. Ou, eu clico aqui duas vezes e já me aparece um menu onde eu posso inserir imagem, inserir texto, arquivos do Google Drive, upload do computador, ou, por exemplo, links do YouTube ou para outros sites. Ou então, ele pode escolher um layout já pronto. Sim. O que eu clico em inserir, já vem todas as ferramentas. Inclusive, aqui, ó. Posso colocar um link do YouTube, eu posso colocar agenda do Google, mapa, textos, posso colocar uma apresentação, gráficos. aqui, eu coloquei um layout em que eu posso colocar uma imagem, um texto. e eu coloquei um botão. Essa ferramenta aqui, botão, ela permite que eu crie um botão, por exemplo, clique aqui. E vou anexar um site. Esse aqui é o nosso site que eu vou mostrar depois para vocês. inserir. Então, ó, esse botão aqui já direciona aquele site, né? Então, eu disse para eles assim, você pode achar um artigo interessante, escreva um textinho sobre, e depois você pode colocar o link desse artigo para que todo mundo possa, possa vê-lo, certo? Aqui tem os temas que eles podem escolher. É muito intuitivo, né? Tanto que o seguinte, os alunos foram divididos em grupos, aí vai de cada professor, se quer fazer em grupo ou individual, que seja, né? E aqui, eu não acho interessante que todos os alunos, centenas, às vezes, né? Vão editar o site no mesmo dia. Eu acho interessante que a gente divida o fluxo de pessoas no site. Então, por exemplo, assim, eu fiz assim, galera, hoje eu vou trabalhar com o terceiro A aqui no site, e adicionei aqui o e-mail deles, por exemplo, eu tenho aqui, coloco enviar, posso colocar vários e-mails, né? Essa pessoa vira editora do site, então pode fazer tudo o que for possível, né? Assim como posso alterar aqui, para que as pessoas que têm um e-mail arroba escola da CED, elas também possam editar o site. Mas eu preferi não, para que não fique um fluxo muito grande, eu preferi ir adicionando os alunos que iam trabalhar naquele dia no site. Certo? Então, assim, agora eu vou mostrar para vocês como que ficou, como que está ficando, né? Porque nós estamos aqui, eu acho que é uma ferramenta interessante, que nós estamos alimentando esse site ainda, e eu posso ver, por exemplo, eu vou mostrar o trabalho de um aluno aqui. Esse aqui é o nosso site, tá? A ciência e o pensamento espacial. Então, eu disse assim para os alunos. O que que te interessa mais na ciência? O que que... Você diz assim, nossa, eu não acredito que isso exista, meu Deus, ou isso pode existir. O que que te encanta, te deixa com medo, né? O que que te move, né? Então, eles separaram alguns temas aqui. Exemplo. Aqui a gente vê texto, link do YouTube, link para outro site aqui, ó. Imagem e um comentário pessoal. A partir de tudo que nós vimos na aula de filosofia da ciência, a partir do que a aluna aqui escolheu pensar sobre, qual comentário ela pode dizer sobre isso. Esse site aqui, eu acho que é um recurso enorme, porque a partir dele, eu posso pegar agora e propor novas atividades em cima do que eles mesmos, eles mesmos já alimentaram, né? Então, assim, já que você fez um trabalho sobre a importância do pensamento espacial, o que que eu posso encaixar aqui de conceituação da filosofia da ciência e pedir mais para o aluno. Exemplo. Agora, eu posso, por exemplo, pegar e colocar assim. Adicione no seu site algum comentário do filósofo tal, né? Relacionando. Então, isso daqui é inesgotável quase. Eu posso ir pedindo atividades que ele vai só alimentando e isso que ele já vem pesquisando. Outro exemplo. Aqui, eles editam também, né? Essa imagem, como eles querem colocar o nome. Texto, imagem. Quando tem alguns alunos aqui editando, aparece aqui para mim, tá? E eu também consigo abrir o histórico de versões. Então, eu consigo ver aqui quando eles estão editando, por exemplo, quem deixou a última versão, quem atualizou. Nesse dia aqui, eu consigo ver quem estava aqui mexendo no site. Então, eu consigo ver também a atuação deles nesse site. Fica registrado, né? Ele editou, essa pessoa editou. Inclusive, eu posso alterar. Ah, esse aqui não ficou bom. Vai lá, exclui essa edição. Eu acho que é uma ferramenta bem intuitiva. Aqui, eu consigo colocar para visualizar o site, de como ele vai ficar. Então, é assim que ele fica. No início aqui, eu fiz com eles isso daqui, né? Para dar um exemplo de como, então, eu adicionei essa imagem, adicionei um texto e adicionei um link. Voltando, né, ao que eu tinha dito, eu acho que essa ferramenta é interessante para sensibilizar os alunos. Claro que, nesse momento aqui, eu usei a ciência, mas eu penso que nós poderíamos usar tantos outros temas possíveis. eu achei bem interessante como eu estou falando de ciência e de tecnologia, nada melhor do que usar uma ferramenta nova dessa ciência, né? Criar um site para conversar entre os alunos e entre eles e os professores. a gente pode mandar esse link para outras turmas e pedir que eles conversem, né? Eu posso olhar, por exemplo, o que o terceiro ano fez e mandar esse link desse site para o segundo ano que está estudando ética e pensar, assim, quais são as consequências éticas da gente pensar tal e tal coisa que nós podemos ver aqui no site, né? Nós podemos pensar a inteligência artificial nos carros automáticos, né? Aqueles autômatos. O que a gente pode mudar, né? Então, assim, eu acho que é uma ferramenta bem interessante que vai estimular a pesquisa do aluno. Percebi que eles gostaram bastante de fazer uma coisa que partia deles, né? O que você acha interessante para agregar aqui para a gente e o cuidado com a qual eles tiveram para deixar o negócio bonito, né? Ah, professora, eu quero colocar um fundo legal, quero escolher uma imagem legal, né? Então, assim, até temas como a tecnologia na educação, eu disse para eles, nós estamos passando por um momento em que a técnica está mediando a nossa educação totalmente, né? Então, o que a gente pode pensar sobre isso também? E aí, eles são livres para conversar comigo e colocar os interesses dele, né? E a partir do que é interessante a eles, eu consigo propor um conhecimento filosófico. Bom, gente, para hoje é isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que seja útil aí nesse momento, né? É uma ferramenta a pauta livre para a gente através do Classroom que nós já estamos usando, então, eu espero que vocês possam utilizar e me ponham aí para qualquer dúvida, me procurem aí e a gente pode conversar, certo? Muito obrigada e até mais. Muito bem. Nós agradecemos, né? A professora Carolina que tão prontamente aceitou o nosso convite, né? E reforçamos para que você, educador, você, educadora, esteja aqui conosco nas próximas webinars de filosofia, apresentando as práticas que você tem colocado, né? Para os seus estudantes e que tem dado certo. Para isso, então, nós colocamos agora aí o nosso contato, reforçamos o nosso contato para que você entre na nossa sala do Classroom, né? A partir desse código aí e possa lá, então, conferir a aula da professora, a webinar da professora Carolina, bem como as demais que nós já fizemos e também compor esse time aí com várias dicas, né? Com momentos em que nós podemos agora partilhar desse novo modelo, né? E que irá prosseguir consequentemente com as nossas aulas, né? Fazendo com que nós possamos dinamizá-las ainda mais. Então, fica novamente o convite aqui. Espero que você esteja conosco nos próximos encontros aqui presentes, né? Ou remotamente, como fez a professora Carolina lá da sua casa, né? E assim, nós vamos, então, compartilhando o nosso conhecimento filosófico. Ok? Até a próxima! Tudo de bom!